Oi gente, tudo bem? Bora de indicação, bora de vídeo novo. É sempre bom estar aqui com vocês, trazendo conteúdos novos e recebendo carinho de vocês, né? Que é super especial. E falando em carinho e em especial, eu quero deixar aqui um beijo muito grande pra princesa Vitória, filha da escrita Cláudia Aretes. Claudinha, um beijo também pra você. Beijo meu, beijo da Re, manda beijo, Re. Beijo! Beijo pra família toda, tá bom? Agora sim, bora pra abertura e já volto pra conversar com vocês. E como eu já disse, o vídeo de hoje é indicações, você já deve ter visto aí no título sobre o que é. Mas antes da gente ir em frente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante. Agora sim, bora pro vídeo, bora falar de que? De webséries. Webséries lésbicas atualizadas para ver agora no Youtube. E o vídeo de hoje é inteirinho, especialmente para os amantes de webséries. Sim, essas minhas histórias incríveis, divididas em partes, que com a expansão do mundo virtual, invadiram os nossos corações e não saem nunca mais de lá. Drama, comédia, romance, tem de tudo um pouco nas que separamos pra vocês. Então vão pegando a pipoca, ajeitando as almofadas, porque ao fim dessas indicações, com certeza já estarão com a programação definida. Começando, Me Espera Protagonizada por Tayana Xavier, Dora Devi e Rodrigo Ferraro Me Espera traz os altos e baixos de Letícia e Joana. Duas moças que se conhecem e se envolvem numa fase um tanto quanto complexa para ambas, se apaixonando e iniciando assim, o inevitável vai e vem repleto de dúvidas, inseguranças e desencontros. Num típico dilema de, devo ou não devo seguir por esse caminho? Sabe aquelas situações bem prováveis de rolar a qualquer momento com qualquer um? Pois é, a gente aperta o play e de repente já parece que tá lá no meio da coisa toda, desenvolvendo um carinho surreal pelos personagens. E falando em personagens e carinho, destaque também para um outro casal que na minha humilde opinião, até acaba sendo um dos grandes destaques da trama. A divertidíssima e cativante Vanessa, mais um acerto na carreira de Tati Fernandes, diva linda maravilhosa e a irresistível Duda, vivida pela fofa Rafaela Mendes. Duvido elas não te conquistarem. A quem possa interessar, me espera, tem no ar duas belas temporadas finalizadíssimas e deixaremos os links das mesmas aqui na descrição, basta clicar e se deliciar. Red Season 6 Essa dispensa apresentações né? Tenho certeza, então vou direto ao ponto. Voltou pessoal, a sexta temporada da história de Melis está imperdível. E com imperdível eu quero dizer imperdível mesmo, com em maiúsculo. Se você acompanhou, torceu, vibrou, se emocionou com o que foi ao ar anteriormente, então vai preparando o forninho. Porque sim, agora elas estão no Youtube e são todas nossas. Clique na descrição, óbvio e o coração na boca né? Como diz a Anitta, prepara. O Dom de Assumir Edição Especial Produção de 2016, que originalmente tem 10 episódios separados em partes, mas que como um presente do dia da visibilidade lésbica, compilou todos os episódios para nos apresentar Imanjá, interpretada por Jaque Nunes, e Rita, interpretada por Larissa Brando. Duas garotas que se conectam no pior momento de suas vidas, se tornando amigas e em seguida se apaixonando. No geral, a web trata da homofobia e da dura consequência dela em suas vítimas. No caso, além das protagonistas, também Enzo, interpretado por Yuri Garcia. Um rapaz gay que perde seu grande amor para a ignorância. E só tem uma coisa a falar, assistam, é sério. E se já assistiram, comentem aqui embaixo, é ou não é de tirar o chapéu? E é isso aí pessoal, já sabem, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Dúvidas, sugestões, pedidos, é só falar com a gente. Beijo meu de novo para todo mundo. Beijo da Rê, beijo da Rê. Beijo. E até o próximo vídeo.